Assista agora a Essência Cultural, num programa para todas as idades. O projeto Essência Cultural é viabilizado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Araguari. Legenda Adriana Zanotto Caríssimos amigos, telespectador, auditório, se não é o maior ou mais bonito de todo esse meu Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar e divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. Por isso você é o nosso convidado especial. Hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos com nossos violeiros, cantadores, tocadores, poetas, trovadores, e quando falo em poeta, meu amigo Cid Merim está por aí, também da cultura literária e da dramaturgia. Se você é um desses, vem para cá, fique aqui com a gente, porque o Canal 15 é o canal da gente, e o Essência Cultural aqui, a casa é nossa. E hoje nós estamos recebendo, abrindo a programação de hoje, estamos aí recebendo a presença, a primeira vez no programa Essência Cultural. Quando eu disse para mostrar nossos talentos, nossos valores culturais, hoje, Luciano César cantando no programa. É você. Uma coisa louca no meu coração, explodiu no peito amor e paixão, Quando eu te vejo, querendo te amigo, fico sem controle e o corpo a tremer, então eu me vejo outra vez. Tô bem-me só você, e você vem me amar, me joga na cama, quase eu me perdi. E acorda outra vez com um beijo e a língua na boca, Vem me arranhando e tirando a roupa. Eu fico feito um menino, sentindo seu cheiro, Com o meu sol molhado, no chão do estravesseiro. Fico sem controle e o corpo a tremer, Então eu me vejo outra vez. Tô bem-me só você, e você vem me amar, me joga na cama, quase eu me perdi. Me acorda outra vez com um beijo e a língua na boca, Vem me arranhando e tirando a roupa. Eu fico feito um menino, sentindo seu cheiro, Com o meu sol molhado, no chão do estravesseiro. Se acorda outra vez com um beijo e a língua na boca, Vem me arranhando e tirando a roupa. Eu fico feito um menino, sentindo seu cheiro, Com o meu sol molhado, no chão do estravesseiro. Com o meu sol molhado, no chão do estravesseiro. E aí, Luciano, não é o Pavarotti não, mas é o Luciano César. Luciano, se eu tivesse aprendido a tocar violão igual o Luciano, Eu nunca tinha trabalhado na minha vida, tá? Foi legal. Olha, esse programa tem o apoio cultural da Interlagos, O shopping da construção aqui em Araguari, tá? Desde o básico até o acabamento, a Interlagos tem tudo o que você precisa. A Unigás distribuindo água da melhor qualidade. E quando eu falo Unigás, é porque é distribuidora de gás. E água mineral da melhor qualidade. Droga 10, a única, 24 horas atendendo toda a população. Medicamento de primeira qualidade, tá? E o melhor atendimento também da cidade. E o ponto de cultura e amarração da minha amiga Cláudia, Apoiando também a nossa cultura. Porteira da Serra, restaurante lá na beira. Saída de Araguari para Catalão, lá na beira do asfalto. Se quiser fazer a melhor refeição, vai lá no Porteira da Serra, lá no Chicão. Fala que é ouvinte e assiste o programa aqui. Aí você vai ter melhor tratamento ainda. Palácio Hotel e arco-íris construtora. Na pessoa do nosso querido amigo e diretor aí dessa empresa, o Cezinha, nosso carinho todo especial para toda essa gente que vem nos apoiando. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo Saulo, é o papai do Cezinha, né? E a esposa também, as filhas. O pessoal está sempre ligado com a gente. Nosso muito obrigado. Vamos cantar mais? Bora. O Luciano Cezar. Eu conheci o Luciano há pouco tempo. Ele tinha uma certa dificuldade e agora, graças a Deus, fazendo com desenvoltura, né? Voz e violão. Legal. Mas vamos cantar mais porque o tempo não espera ninguém, Luciano. Quem não vão cantar agora? Vamos cantar Zé e Gabriel? Vamos lá. Mais uma. Luciano Cezar. Quando a tarde cai, eu olho na janela, pessoas passando. Fico esperando e venho na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais arranquei a porta neste que saiu. Eu nunca mais deixei meus olhos pra dormir. Tudo, fico triste, tem você nesse vazio. Eu choro. Choro. Eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais quinhentos anos. Por toda a minha vida, você é o meu destino. Torna, torna o meu destino. Eu assim vou me vendo, levando na rata, sigo o meu destino. Olho pra ajudar das conselhas de amor, por assopamento. Na mesma janela que eu tive partindo, eu fiquei chorando. Caindo de amor, por qualquer fim de estar, estarei te esperando. Eu nunca mais tranquei a porta neste que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Na noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais quinhentos anos. Por toda a minha vida, você é o meu destino. Torna, torna o meu destino. Eu assim vou me vendo, levando na rata, sigo o meu destino. Olho pra ajudar das conselhas de amor, por assopamento. Na mesma janela que eu tive partindo, eu fiquei chorando. Caindo de amor, por qualquer fim de estar, estarei te esperando. Caindo de amor, por qualquer fim de estar, estarei te esperando. Caindo de amor, por qualquer fim de estar, estarei te esperando. Aí, mais uma, né, com a Luciana César. Obrigada. O programa Ciência Cultural, quando nasceu, foi com uma proposta de mostrar aí exclusividade, um certo da religião raiz. Mas nós descobrimos que a cultura, às vezes descobrimos até um pouco tarde, mas descobrimos que a cultura é muito grande, é muito intensa. E todos aqueles que praticam e dedicam à música, em qualquer segmento, em qualquer estilo, ele tem que ser prestigiado. Por isso, nós já tivemos aqui no programa grandes nomes como Fátima Leão, como Perla, Nalva Guiar, Odair Odilon, Chico Amado e Xodó, e são tantos, mas com uma validade muito grande para quem inicia, para quem tem uma proposta na música. E é importante quando a gente tem pessoas como nós tivemos o grupo de Seresta do Conservatório de Música de Araguari, o Conservatório Raul Belém, e tantos outros. A exemplo disso tudo está aqui hoje o Luciano, que está aí também mostrando o seu trabalho. E é muito gratificante para todos nós poder contar com tanta gente e poder participar também, apoiando essa cultura. Mas olha, eu quero aproveitar o gancho para mandar um abraço para o Wilson do Supermercado Operário, também a Rosângela e o nosso queridíssimo amigo Nilton Lázaro, o Contabilista, aqui pertinho da Praça Terezinha França. E também o Geraldo, Geraldo Gama Melena e o Fio Dental. Isso aí é coisa do meu produtor, o Brazão. Olha, um abraço também para a Dalila da Silva Gama, a Tina de Paulo, minha amiga Joseli de Paulo, e o Jota Paulo, meu parceiro, meu amigo, e que a gente está sempre junto também, aí fazendo as músicas. O Braz, o Marques, também o Valdir Chaga, nosso companheiro, grande companheiro, e o Rafael Henrique Campos. Vamos aproveitando para mandar um abraço para toda essa gente e vamos cantar mais, vamos fechar a participação aí do Luciano, cantando mais uma música, né? Luciano, como é que é? Vamos mandar um abraço para a mamãe, para o papai, para o moço lá, como é que chama aquele lá, o cabelão lá? É o pai do... O Dona Izete? Do policial, o pai do Dona Izete. Como é que é o nome dele? Jerônimo. Jerônimo. Jerônimo, o herói do sertão, né? E para a mamãe? E para a minha mãe, Regiane. Como é que é o nome? Regiane. Regiane. A Regiane que está aí marcando presença e apoiando, né? Mas então vamos cantar mais? Bora. Cantar amigo, né? Isso. Isso. Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de alguém pra conversar O caminho que eu mais quero na vida Abrir o coração a uma ferida E nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras O tempo me fingiu, me enganou Meu coração ferido está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me junta um grande amor sem fim Também me pediu pra voltar Amigo, o que eu mais quero na vida? Abrir o coração a uma ferida E nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras O tempo me fingiu, me enganou E o coração ferido está chorando Lágrimas de dor Amigo, não sai por aí No divertir e curtir coisas boas Devemos mesmo é comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa? Amigo, a tempestade vai passar O mal, o tempo, o mais bom e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, não sai por aí No divertir e curtir coisas boas Devemos mesmo é comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa? Amigo, a tempestade vai passar O mal, o tempo, o mais bom e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Aí, participação do Luciano César no programa Essência Cultural Luciano, muito obrigado por ter aceitado o convite Vindo cantar com a gente E fica aí o convite Vai voltar mais vezes, tá? Olha, eu vou para um pequeno intervalo É o VaptBup Um pé lá e outro cá Tudo de volta Sai daí não